Música Eu venho e estou com ela, sou tão bonita Inspira confiança, ternura e bondade Oh, minha amizade, eu sei o que Olhar apaixonado, dizer-me amar Adoro mulher, adoro mulher, adoro mulher, adoro E ao gravir também Adoro mulher, adoro Adoro mulher, adoro Vamos lá, adoro Adoro mulher, adoro Música Seus olhos são fogos A fonte e a aventura E eu Ando à procura De alguém assim E eu Para toda a vida Amor Para a vida Em casa Amiga Me acompanharia Até ao fim Amiga Amiga Me acompanharia Me acompanharia Até ao fim Amiga 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 Para que não sejam bem vindos A mais uma matinezinha aqui na Ascrátia Ferreiras Aldofeira Portugal Calda! Uau! Está tudo bem exposto, não é? É de onde? Ah, é de uma boa terra! Mas mesmo admira ou ali a redondeza? Ah, conheço! Boa, viva! Olha, conhecei um ano muito triste, por isso vou vender meu coração. Será que alguém compra? Vamos lá! Há algum tempo já vivi, com a vida aprendi, não vale a pena viver. O desgraça conheço, e vejo que não trecho, está-me imundo a sofrer. E o sol na sua vida, sobre o meu coração, nada pode alcançar. Vou em mim e vou sofrer-te, pouco a nada vou dizer-te, pois nada posso mudar. Olá! Vou em mim e o coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a fazer. Eu vivo desesperado, se mesmo fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vou em mim e o coração, eu não tenho paixão, pois nada tenho a fazer. Eu vivo desesperado, se mesmo fico sem nada, mas vou deixar de sofrer. Vamos lá! Com a vida, 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 com a vida. Com a vida, com a vida, com a vida. Com a vida, com a vida, com a vida, com a vida. Há um tempo já vivi, com a vida aprendi Não valer bem a viver E por desgraça disso, e por desgraça disso Já do mundo a sofrer Uma menina só nasceu Sobre o meu coração Ela quer alcançar O meu bebê e meu sofrer O que há nada a parecer Pois nada posso dar Quero ouvir agora O meu bebê e meu coração É uma alma de paixão Pois nada tenho a perder E o meu bebê e meu sofrer Se o meu bebê e meu fico sem nada Mas vou deixar de sofrer Vou ouvir meu coração O meu bebê e meu paixão Pois nada tenho a perder E o meu bebê e meu sofrer Se o meu bebê e meu sofrer Mas vou deixar de sofrer Vamos lá Tavaio Falta rosa Vamos lá Vamos lá E o meu bebê e meu sofrer Pais E o meu bebê e meu sofrer E aí, Hilda, vezinhos, parabéns! Vamos lá, todo mundo! 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 E agora vamos lá saber uma coisa, será que ela está pensando em mim ou não? Ai, Deus queira que ela esteja a pensar em mim! Vou cantar esta música para ver se ela se lembra de mim! Vamos lá então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, todo mundo! 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 Vamos lá! Vamos lá, todo mundo! Vamos lá, todo mundo! Como é que a amiga se chama? Bom, meus amigos, então siga a dança. Agora vamos já, estamos aqui tão pertinho da linha do comboio. Vamos apanhar o comboio e vamos até a Lisboa, até o Campo do Pequeno. E para fazer o quê? Assistir a uma dourada. Vamos lá. Vamos lá, vem, quem se lembra desta? E os meus fomem à tristeza. Não recordar esta tarde com a sorte. A boa morte, a regolar. Estudir a entregar o chão. Estudir a entregar a constimação. Estudir a aquela minha flor. Estudir a entregar o chão. Todo mundo está na saudade. Estudir a entregar o chão. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pois eu chego de estilo, no lugar que sonho Pois eu chego de estilo, no lugar que sonho Vamos lá! O que é 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 Os decisões trouxeram as portas de prato Se não há uma cruz que resiste Os dedos foi levado ao perante Os puros cabelos, a sacos ou o rem Às pretas está um trem de amouros Do ar de segredo Fazia dentro do meu coração A ponta do medo Vem ver os múltiplos cair ao viado O espelho norte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar a sua sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar a sua sorte O que eu me despedi da sua voz É que o mar de gerais é isso O que eu me despedi da sua voz Se a merda agitava o lixo O brulho de ouro e dois nós O ciume de ser no valor Pois é a minha voz As pretas estão grande em amor O que eu me despedi da sua voz O que eu me despedi da sua voz O que eu me despedi da sua voz O que eu me despedi do meu coração A pola vida do medo Vem ver os múltiplos cair ao mirar-nos para a norte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar a sua sorte Pois eu vou mexer no destino Vou mudar a sua sorte Olá! As freitas estão unidas em calor Mas claro que se vive Assim tem depressão O amor também é de falar E com os putos cairam virados para norte Pois eu vou ser destino Vou mudar de sorte Pois eu vou ser destino Vou mudar de sorte Onde está pessoal? Mais um para vocês! Obrigado! 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 Obrigado, Adriano be page Acredito, minha paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga e amor é assim Vai lá! Bora aí! Você pode me derrubar de tudo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração da região da cabeça Não entendo como se perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma ser louca de um milímetro A vida que também está sofrer A mesma celular é o mesmo carro Eu convido que você não virá Eu convido que o caderno é sagrado Eu convido que seus choros não chamam por mim Acredito, minha paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga e amor é assim Epa! 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 Você pode me derrubar de tudo Você pode me derrubar de tudo Coração da região 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 Eu adoro, eu duvido E você não me ama Eu duvido Nunca adoro essa cama Eu duvido Que seus olhos não chão por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Que você resiste com ele Acredito Que a paixão não morreu É assim Gira a queixa lá Eu duvido Que você não me ama Eu duvido O calor dessa cama Eu duvido Que seus olhos não chão por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Se o desejo sou eu Acredito Que toda vida de amor É assim É assim É o ouvido Passa o barulho Que grandes beijinhos, Natália Tudo bom para si Ele já está em Portugal Ou já está na Switzerland? Ele já está em Portugal Obrigado. Vocês virem grandes para a Suíça. Vamos lá mais uma. Margarina. Vim com o calor deste abraço. Por amor, o que é que eu passo? Nesta vida sem você. Margarina. Para o banho canto da cigarra. A saudade de se amar. O destino é sofrer. Vamos lá. Viver. Dia e noite. Serão. Os beijos teus. Sinceramente. Não vai dar-te a seguridade. É como se derrever. De faltar-te proclamar. Serão. Serão. E tu me se unem. Vem. Fala-me mais alto. O meu vizinho. Que ela agora é o seu perdão. Você sabe que o meu peito. Não vai ver na salivão. Meu amor. E por que é ligar? Não me deixe da saudade. Não faça o parecer. Porque você me foi embora. E até o que é viola. Sinta falta de você. Vamos lá. Violeta. Si ama, Zabalho. Luxemburgo. Música E com tudo o calor dos teus abraço O meu amor, o que é que eu faço Nesta vida sem você Vem, vem, o canto da cigarra A saudade de se amar Este dia o que é sofrer Vem, vem, dia e noite Serão os beijos teus Sinceramente, não vai dar a desatudar É como se de repente me faltasse o próprio lar Serão os beijos teus Vem, vem, não falta mais nada Mas meu vizinho quer agora o seu perdão Você sabe que no peito não aperta a sabidão O amor e a pura e a caridade Não deixe a saudade O amor passa a parecer Por que você foi embora Se dele é minha pior Se a falta de você Ora então pessoal Quando vocês vão gostar muito É verdade Nós às vezes gostamos muito Nós queremos mais um pouquinho É ou não é? Vamos lá Tudo me sorriu naquela noite Quando sei que nos encontramos Você me olhou Eu olhei em você E muitos olhares nós trocámos Quando o rei do meu Viva de ser em que Você me beijou E eu beijei em você A partir daí Tudo foi tão bom Foram só momentos de rezer Ah, eu mexei Me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco E entregui Me iniciei E agora estou tão dependente Do teu corpo E agora estou tão dependente Do teu corpo Bora Bora Vamos lá Vamos lá Agora em chinês Nha, 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 nha 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 Ah, eu sei E a cruz do meu E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me vicié E agora estou para defender o teu corpo Tudo que te virou, falo por eu seguir Que somente eu estava amando Tudo aquilo que eu já liam Agora estou consigo e transformando E quero ver as fantasias O que eu pensava ser amor A decepção foi muito grande Mas não esqueci o meu coração Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me vicié E agora estou não dependente do teu corpo Ah, eu gostei, me acostumei E a cada noite eu queria mais um pouco Me entreguei, me vicié E agora estou não dependente do teu corpo Olha aí que está, pessoal Desta vez não fui mais uma Foram mais duas Boa Boa Então, como é que está? Como é que está? Está bem? Obrigado por mim Obrigado por mim Não, não, não Então é minha filha Esqueci mesmo Estou assim, estou bom Não há problema Não há problema Não há problema Obrigado. Para, meus amigos. E agora, se vocês não se importarem, vamos meter aqui um bocadinho de picante. Pode ser? Vais ver o coração? Sim. Então vamos lá até ao cume daquela serra. Bora! No cume daquela serra Sevei uma roseira No cume daquela serra Sevei uma roseira No mato No cume cresce A rosa no cume cheira No mato No cume cresce A rosa no cume cheira Bora! Quando vai a chuva grossa Água no cume desce Quando vai a chuva grossa Água no cume cresce No arvalho no cume fica E o mato no cume aparece No arvalho no cume fica E o mato no cume cresce Bora! Mas quando a chuva cessa Ao cume volta alegria Mas quando a chuva cessa Ao cume volta alegria Pois volta A brilhar depressa O sol do no cume perdia Pois volta A brilhar depressa O sol do no cume perdia Bora! Bela! E quando chega o verão E tudo no fumo seca Mas quando chega o verão E tudo no fumo seca O vento, o pulo e o mar E o fluido fica careca O vento, o pulo e o mar E o pulo fica careca E ao subir ali na terra O pulo se vai aparecendo E ao subir ali na terra O pulo se vai aparecendo Mas começando a mexer O pulo se vai esconder Mas começando a mexer O pulo se vai esconder O pulo cai a chuva fria Salvidos do pulo cai O pulo cai a chuva fria Salvidos do pulo cai Avelhas do pulo ficam Lagardos do pulo sai Avelhas do pulo sai Avelhas do pulo sai É lá Avelhas do pulo se vai aparecendo E quando chega o inverno A neve no pulo cai A neve no pulo cai O pulo fica tapado E ao pulo ninguém vai O pulo fica tapado E ao pulo ninguém vai É verdade Então põe-se com a neve Escorrega muito A subir a serra Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão Mas a tristeza se acaba E de novo vai vem o verão A neve no pulo sai E ao pulo todos vão A neve no pulo sai E ao pulo todos vão Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão Mas a tristeza se acaba E de novo vem o verão A neve no pulo sai E todo o salto vão A neve no pulo sai E ao pulo todos vão É verdade É um brigo Ir ao pulo Quando a neve Faltou, não faltou? A neve no pulo sai A neve no pulo sai A neve no pulo sai Bora uma laminha Agora vamos a uma lente nada A neve no pulo sai 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 E a seguir há rosas trancas e em seguida há rosas brancas e lá outras sempre nada. E há rosas amarelas que são rosas de pimeira. E há rosas amarelas que são rosas de pimeira. E a seguir há rosas amarelas que são rosas de pimeira. A escrape é um jardim, toda a coberta de flores. Põe as velas da Carilhas, põe as velas da Carilhas. E o mal dá aos que são rosas. Vamo lá! Vamo lá no meu quintal. Uma rosa em mesa chivada. Vamo lá aos que são rosas. E a seguir há rosas brancas e lá outras encarnadas. E nas rosas amarelas Que são rosas de primeira Um nome e outro em paz Vem lá no meu quintal Aquela linda useira Vamos lá! Oh, Rosa, tu não consiga Que o grave vem com a mão Minha rosa de esponhada Que uma roda de esponhada Já não tem a exceção Olá! Vem lá no meu quintal O quê? Uma rosa ir na estrada Que dá rosas trancas, trancas E assim dá rosas brancas E dá outras encarnadas E nas rosas amarelas Que são rosas de primeira Um nome e outro em paz Vem lá no meu quintal Aquela linda useira Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Uma rosa ir na estrada Vem lá no meu quintal Que dá rosas trancas, trancas E assim dá rosas trancas E dá outras encarnadas Vem lá no meu quintal Vem lá no meu quintal Mulher e minha mãe Pus no pé Mulher e minha mãe Pus no pé Mulher e minha mãe Mulher e minha mãe Mulher e minha filha Mulher e minha mãe Mulher e minha mãe Mulher e minha fais E o menor é passarinho Ouvi a coça com a dedo que eu também Usai a minha, eu também Usai a minha e que eu tive bem Usai a minha Eu ouvi um passarinho À espátula da regada Cantando ricas, cantinhas Na porta da sua mão Por ouvir cantar do velo A sua amada chorou À espátula da regada O passarinho cantou Eu ouvi um passarinho À espátula da regada Cantando ricas, cantinhas Porta da sua amada Por ouvir cantar do velo A sua amada chorou À espátula da manhã O passarinho cantou Agora, onde é que vocês vão? Não vão lá para o lado nenhum Agora, onde é que vocês vão? Um beijinho rapidinho Boa ano Boa ano Outro braço para cima Outro braço para cima E agora assim Vá lá Vá, para quem ainda não fez Vamos lá Um braço para cima Outro braço para cima E agora? Vamos lá saber se sabia que eu gostava de ser cigareira Vá, para quem ainda não fez Ser cigano para agarrar a caravana, com os dois tiros ao lado. E vem cantando, cantando, sempre dançando, e sinto também o rumo, o rumo de mim a dia. E vem cantando, cantando, sempre dançando, e sinto também o rumo, o rumo de mim a dia. Ser cigano é-te honrado, é-te infiel e seducado, é-te não é isso em ti. Há gente em cima, em cima de quem te vai, andar de feia em feia, para ganhar a sua vida. Há gente em cima, em cima de quem te vai, andar de feia em feia, para ganhar a sua vida. Vamos lá! Olé, olé, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Vamos lá! Olé, olé, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Há gente em cima cantando, cantando, sempre dançando, e sinto também o rumo, o rumo de mim a dia. Vem cantando, 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 sempre dançando, e sinto também o rumo, o rumo de mim a dia. Vamos lá! Olé! 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 Música 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 Olê, olê, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Olê, olê, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Boa aí! Agora atenção aos meus amigos. Um braço para cima. Um braço para cima. Uma perna para o lado. Vamos lá! Eeeh! Oh! Eeeh! Oh! Eeeh! Oh! Ah! Já está a fazer ensaiar! Pronto! Agora é só continuar! Vá lá! Olê olê! Eu gostava de ser cigano! Eu gostava de ser cigano! Eu gostava de ser cigano! Olê olê! Eu gostava de ser cigano! Olê olê! Eu gostava de ser cigano! Eu gostava de ser cigano! Fl mata-o! Fiquei cantando, cantando e sempre dançando E sempre dançando, Então whileado, Como fogo das frinimitinhas! Fiquei cantando, Cantando todo, Como fogo das frinimitinhas! O que você acha, amigos?